Cacepireta 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 Já tava até meio triste que eu ia começar a gravar agora e to com umas camisas muito mulambenta só que ontem eu tinha pedido Pessoal da Vandal, falei, pô galera, manda uma camisa da Gota aí Pra eu botar no vídeo E não levei fé que o bagulho ia chegar a tempo E não é que chegou, mané Saca a embalagem Por isso que essa porra chegou, velho A parada veio num foguete, você viu só Achei maneiro essa porra Aêêêê Pô, a parada veio um bóton E caralho, vem também um imãzinho de geladeira Vou até contar a historinha de camisa nova, né não? A mágica E alá, os malucos até me mandaram uma pergunta Molusco, qual foi o melhor show que vocês já assistiam na sua vida? Broda, é difícil falar qual foi o melhor show Mas certamente um dos melhores foi Chico Sá e se nação zumbola no circo voador Meu irmão, o mangue boy tava possuído pelo capeta, velho Ele tava quebrando tudo, nação zumbola, batucando pra caralho E essa parada aconteceu, esse show histórico aconteceu dois anos antes Do César Maia maluco fechar o circo voador É, mané César Maia já fechou o circo voador porque o substituto dele, Conde Maluco do caralho, foi comemorar as eleições Meu show do ainda não domesticado João Gordo e Ratos de Porola, mano Mas por que eu tô falando isso tudo? Foda-se, nem sei, deixa eu voltar pro show Tava um calor do caralho O meu cérebro fritava e eu tava desidratando Desidratando igual uma foca no deserto Olhava pra dentola, a dentola sorria com aqueles 537 dentes Enquanto confeccionava um temaki de sardinha, bicho Uma porra de um temaki maior que a testa do testão E por sinal, tava lá também Ele e o tio Mike É, tio Mike vocês vão conhecer hoje Mas porra, basta saber que pra andar com a gente Alguma coisa de errado ele tem, além de ser feio E na hora de explodir o temaki, velho Ficamos lado a lado Antes que vocês perguntem por que nós não ficamos em círculo Nós ficamos lado a lado, porque tava cheio pra caralho Não dava pra ficar em círculo, velho E aí a fila era assim, ó Dentola Testola Eu E tio Mike O que que tava rolando? Agora vocês vão entender um problema canábico logístico bremfeiro Quando o dentola acendeu E começou a passar Passou por testola Por mim E por tio Mike Tio Mike, velho Ele tinha que andar e devolver pro dentola Por que se ele passasse pra mim E eu pro testão A gente ia torrar duas vezes Foda-se Eu nem ligava pra isso Mas o dentinho já tava resmungando igual uma velha Sabe porém? E aí o que acontece? Primeiro vai e vem e foi tranquilo Pá, 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 pá Aí o tio Mike Pá, 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 pá No segundo, compadre A porra do tio Mike Ao invés de entregar pro dentinho Ele sequelou e passou adiante, mano E aí, compadre? Até o Mike foi embora De mão em mão Caralho A gente só via só o cone acedo Assim A galera tava feliz Mas a dentola tava resmungando Igual um louco, brá Mike, puta que pariu O que que tu fez, mané? Eu, eu, eu Eu vou pegar Pega lá então, porra Fudeu Ô, irmão, irmão Ô, cabeçudo Me dá essa troca aí, né, porra? Ele tava tentando passar no meio das pessoas Impossível passar no meio das pessoas Mané, gente Pá caralho E aí, doido Eu não sei o que que houve Eu não sei se alguém levantou ele Se ele pisou em alguém Eu sei que o tio Mike surgiu no alto Assim, ó Igual um golfinho de Miami Ó, esquisito Esquisito Cadê a sardinha? A sardinha Devolve a sardinha Começaram a carregar ele Tipo Mega star Sabe qual é? Por cima, assim Ele foi sentado A galera levando ele Aí Na moral O tempo todo Ele levou uma ardedada Levou, não levou? Levou, mané Foda-se Ele levou uma ardedada Ele tava feliz E não é que o filho da puta Conseguiu pegar o temaki, bro Aí ele meteu a mão na tronca Assim Deu uma virada olímpica Ele deu uma virada olímpica E veio nadando, velho E chegou na gente Tirando onda Filha da puta E aí Peguei Não peguei a tronca Acende aí, mané Porra Tio Mike pegou Acendeu, puxou E evaporou a sardinha, mané Não tinha mais Nada Só recuperou Uma ponticulicola, mané Pergunta se os 37 malucos Que filaram o temaki da gente Se eles estavam felizes Filhos da puta Sem sardinha, né Decidi afogar Minhas mágoas Lá no barzinho Quando cheguei Na porra do bar, velho Tinha um cartaz Que dizia Caipireta Tome duas E vá pra casa Do caralho É isso que eu falo Tá vendo, publicitários Pra que ficar criando O conceito Se você pode ser direto Né não De qualquer forma Eu não acreditei Na comunicação Resolvi pilhar o barman Fala aí, mané Esse suquinho de limão Tá forte mesmo Pô, mais forte do mundo Meu irmão Aí, ó Caipireta Caipirinha do capeta Cara de refresco Fudida, hein Aposto que até um crente Bebe essa porra Caipirinha forte de verdade Aquela que vende lá Na fundição O quê? Que que tu falou? Que aposto que até um crente Não, não Peraí Onde que tu falou Que é caipirinha forte? Ah, da fundição, porra Foi a caipirinha mais chapante Que já tomei na minha vida Ah, fiquei sem som Sem mais de um tempão, mané Putz Como é que é mesmo o nome Do cara que preparou, hein É... Ah, velho Não vai me dizer que foi o Kleber Isso aí, Kleber, mané Inclusive ele falou Que ensinou pra galera Aqui do circo Preparar a porra Da caipirinha perfeita Você aprendeu com ele? Por quê? Você tá maluco, rapaz Por fim que sabendo Que eu ensinei pra ele O segredo da caipirinha perfeita, maluco Acho difícil, hein Mas se rolou Pode ser que o aprendiz Tenha superado o mestre, né não? Bom, de qualquer forma Prepara um quissuco desse aí De limão pra mim Quero ver se eu vou mesmo Pra casa do caralho Parra, barra Meio que ficou possuído, mané Preparou o primeiro Muito ponto da vida Quando me entregou Tia Sangue nos olhos Então E o que que tu acha do refresco? Mas foda-se, né Peguei aquela porra E dei uma golada Igual gente grande Puta, que pariu Compadre Aquela porra Desceu Parecia um ouriço flamejante Veio lanhando a minha garganta Assim Marmantil é a pose Isso aí é vodka ou é cachaça? Que cachaça? Nenhum nem outro, amigo Ó Chupa cabra da Prússia Esse é o segredo Ó E vira esse copo aí Que nem homem Que eu já tô preparando Na segunda Fundição de cu é rola, rapaz Aqui é circo Te falar Terminei o primeiro copo Muito na merda Tenho certeza que meu figueiredo Achou que eu tava sendo envenenado E começou a mandar mensagem Pra todos os órgãos vitais Assim Comecei a sofrer pra caralho E quando eu olhei pro balcão, mané Pergunta se já tinha outro copo cheinho me esperando Eta porra E esse segundo tá mais caprichado Bebe de uma vez só Né, refresquinho? Fudeu, 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 mané Nunca bote pilha num bar bem, maluco Ele pode te matar de diversas formas E o pior é que o filho da puta não tirava os olhos de mim, mané E não dava nem pra mandar o truque do E caralho, que porra é aquela ali, mané Porque não ia colar E eu lá, maluco Com aquele copo triplo Cheio pra caralho Parece até um milkshake Ovo maltinho do Bob Do capeta Mas como diria a buga Que se foda-se Resolvi virar E chupa cabra na raça, mané Parra Dei dois passos pra canhota, velho Quando eu voltei Dei um sorrisinho de leve pro barman Mas aí sem perder a classe Mandei Porra é fresco, mané Agora vou dar uma voltinha Pra ver se eu encontro mais barres Hum, o barman ficou me olhando E eu saí saindo Estilo burga 45 graus, tá ligado? Maluco A porra do chupa cabra Da caipireta Da casa do caralho Mastigou meu cérebro Me afastei um pouco do psycho drink E encontrei logo o Tchumike Tchumike tava fagocitando uma mina E por sinal estranhinha pra caralho Aí perguntei sobre testão e dentola, né Tô lá embolado com a Nick Konek Nem tenta que tá que nem em cartel de linha Tu não vai desembolar os dois não, filho Tão vendo? Quando eu falo que dentola é sem critério Ele fica puto Testão tudo bem, velho Testão me falou testão Ele é Highlander Meu irmão, testão pegou a Dina Na comba do Aspargo Dina, tadinha Dina tinha um espeito tão grande Mas tão grande Que ela jogou um dos peitos em cima do testão Parecia até um leitão assim E testão garrou, velho Testão é Highlander Mas e dente? Ele fica nesse discursinho qualitativo dele Cheio de mimimi Quando eu sei que o lance dele é quantidade Se bem que Nick Konek, velho Acho que elas não entram nem no quesito quantidade, brother Pensando bem, acho que entra Mas entra subtraindo os pontos dele, velho Mas foda-se Mal ou bem, os dois estavam prestando algum tipo de caridade E eu que tava administrando meus órgãos vitais aqui Pós-chupa-cabra-from-health Fui andando Escolhi na porra de um coqueiro e marquei um 10 Mas aí fiquei ali analisando as bikes e tal Realmente não tinha nada que empolgar a simulha Já tava quase conseguindo entender O alto flagelo do dentão O alto flagelo do testão e do dentão, rapaz Quando uma parada começou a torriscar a minha perna Velho, algum filho da puta ligou uns potes gigantes Brão Tava encostado na batata da minha perna ao lado do coqueiro Aquela luz forte pra caralho Comecei a suar igual uma capivara Perna queimando, já saindo fumaça Aí eu não sei se foi pressão, não sei que porra que foi Comecei a ficar meio tonto, com a perna queimando Aí o sinal de vídeo começou a falhar, amarelo Molusco Molusco Aí resolvi comer um salsichão pra me manter vivo E aí, me vem um... Churrasquinho? Não, não... Churrasco tá muito bom Se eu fosse você, levava logo Mas... Nada demais Você não vai se arrepender Carne da Argentina Sabe qual é? Eu prefiro salsichão, mané É que com preço de um churrasco, como dois salsichão Eu compro dois salsichões, mané Você é daqueles que prefere comer duas barangas do que uma gata, né? Tipo aquele maluco ali E o vendedor aponta justamente pra quem, compadre? Pra tio Mike Ele continuava afagocitando a estranhinha Só que tinha outra estranhinha com ele Tipo promoção casada, shampoo e condicionador Só que do inferno, mané E eles estavam vindo na minha direção, compadre E tio Mike, que foi vacinado com agulha de vitrola, já veio lá de baixo gritando Molusco danado Chega aí que eu te apresento uma amiga Vaza que é cilada Parra, fiquei sem saber o que fazer, mané Tava muito doido e o tio Mike já chegou junto, né? Molusquete Garoto Maroto Essa daqui É a Xaba Essa daqui É a Lala Ou essa é a Lala Ou essa é a Xaba Uma das duas tá querendo te conhecer É, velho Eu juro que analisei a Xaba, a Lala, sei lá Mas, brother Quando você não tem certeza se a bike tá de frente ou tá de lado Melhor não pedalar E aí, gatinhas Pô, desculpa aí não poder ficar Eu coitei que dá uma chegada ali rapidinho Ali aonde, rapaz? Tu se acurrelou, meu irmão? Inclusive ali na casa da Lala Explodiu a sardinha? É, tio Mike É, realmente é um... Convite recusável, mané Pô, pena que eu já tô saindo com uma bike, velho Inclusive ela tá lá atrás me esperando É, mané Encurralado a gente fala qualquer merda Sério mesmo? Uhum Eu só tô esperando aqui, meu... Seus dois salsichões Desculpe a demora Tá aí Um exemplo de um cara sagar, mano Ah, velho Nem esperei Me arranquei de Lala Flecha Que foi mal, tio Mike Foda-se Mas, 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 mas Pô Tudo bem que eu tava possuído pelo chupa cabra Mas eu não tava louco o suficiente, velho Afinal, eu tenho uma imagem a zelar Eu não tenho uma imagem a zelar Igual o tio Mike, né? Saí a 45 graus Com os dois salsichões no contrapeso Estilo buga Falando metilha curva aqui assim Em volta do circo Quando eu acabo assim A manobra me deparo com uma parada, velho Venho andando na minha direção Vocês não vão acreditar É Em câmera lenta É sempre em câmera lenta O que eu posso fazer? Uma bike Mais uma bike Saca a Gabriela de Jorjola Amado Aquele pantone, velho Só que muito melhor Sem olheiras Veio andando assim Num veterme branquinho E ela tava comendo elegantemente Uma coxinha de galinha Com catupiria E ela veio passando Toda iluminada Assim Com cabelos voaçando E quando passou por mim Ela teve a bondade De me encarar Por um segundo apenas E como diria o pastor Dentola É o sinal dos céus, molusco Só acontece uma vez, mané Aproveita Ah, cheguei junto E aí, baby, beleza? Trouxe bem, então só se chama Oi? No bom sentido Eu sei, eu sou ridículo Quer saber? É que eu comprei dois Um pra mim E o outro pra gata Mais gata da noite Aqui, ó Ah, fiquei até sem graças Mas se você tá dizendo, né? Mas obrigada Pena que eu já tô com o meu lanchinho Porra, agora fiquei até com vergonha De comer dois salsichões Na frente da Nilfa A Elvis tem uma senhorinha Tipo uma tiazinha Moradora de rua Ela tava do outro lado Da grade do circo Ah, entreguei um dos salsichões Pra ela Que tia, ó Ela ficou toda feliz E ainda fiz meu filme De um rapaz Socialmente correto, sabe? Mas fala aí Qual o teu nome? É Mary Pô, bonito o nome Prazer, molusco E aí? Cadê as tuas amigas gato Pra apresentar Os meus amigos feios? Elas não vieram Aqui Hoje eu tô a trabalho Modelo, né? Não tem como ser diferente O bobo Mas Mary Diga aí Quais são as suas últimas palavras Antes do ataque soviético O que é ataque soviético? Cês concordam que foram as últimas palavras dela, né não? Atacar! Ô, 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 ô Pode parar, rapazinho Pode parar Que isso Não é assim que a coisa funciona, não Ué, manhã Tô te mostrando ataque soviético Molusco Eu te achei um fofo Mas sempre te informar Que eu tenho namorado Ah, eu vou dar uma dica pra vocês Do dialeto das bikes Sempre que vocês ouvirem a palavra fofo Na verdade significa bater fofo Ué, ué, ué Sem pressão, manhã Fudeu Vou ter que mudar a estratégia Vou atacar pelo flanco Ah, que mabacfoda como você tem namorado Isso eu não tenho dúvida Estranho seria o contrário, hein? Já não? Mas os sequestradores já pediram resgate? Hã? E resgate? Ué A única desculpa plausível Pro teu namorado não tá aqui E agora contigo É ter sido sequestrado Não, bobo Ele foi jogar sinuca com os amigos Oi? Ele te deixou sozinha Aqui no circo voador Pra jogar sinuca Com esse vestidinho E com essa lua cheia? Hã, hã Nem tava lua cheia, manhã Na verdade nem tinha lua Que se foda Essa é liberdade poética É que eu já falei Eu tô a trabalho Não tá vendo? Modelo, né? Ai, tive uma ideia Por que a gente não se junta com a Jane E faz um homenagem Psicocrase Que safadinho Nem saiu comigo ainda Já tá falando um monte de putaria, né? Não, malha Tô te chamando pra tua Raul Mary Jane Mary Jane Sacou? Mas eu gostei do Nem saiu comigo ainda Porra, você é insistente, hein? Puta merda Só no que vale a pena Aí já não tinha mais o que falar, né, malha Nessa hora Os conquistadores baratos de plantão Vão me entender Puta sensação de vitória De conquista A felicidade do caralho Mó bike zona, malha E tô lá Pegando Porra Não tô falando de uma bike qualquer, não, mano Tipo edição limitada, sabe? Coisa fina E aí eu tô lá viajando na bikezinha e tal Pulando meio fio, tá? Fazendo umas manobrinhas Dou aquela olhadinha assim Quando eu vejo meus três amigos Dentro da testante o Mike Aí dou aquela piscadinha, tipo Pô, foi mal, bro Não tô tirando onda Normalmente eu sou um cara low profile com essas porra Eu não gosto de me exibir, não É que tem circunstância, né, velho? Que não tem o que fazer Como é que tu não vai tirar onda de porra? Não dá, né, brother? Mas estranho, bicho É estranho que os três Não tavam apenas olhando e falando que assim Caralho, o molusco se deu bem Os malucos tavam olhando e tavam me dando tchau Por que que esses doidos tão me dando tchau Se eles estão de carona comigo, mané? Será que de repente teve um Uma espécie de bom senso instantâneo E eles pensaram Caralho Molusquete vai pular uma rampa daqui a pouco, né? Tudo indicava que sim E será que de repente os caras passam a ter bom senso E falam Porra, a gente tá de carona com ele Mas a gente não vai de carona com ele A gente não vai atrofiar o cara numa situação dessa Então vamos dar tchau pro cara Não, velho, não era isso Era outra porra Eu tô lá na bikezinha Olho de novo pros malucos E os malucos me dando tchau de novo, mané Que porra é essa? Aí eu incomodado, né? Dou uma olhadinha pra baixo E velho Velho A coxinha de galinha com catupiry Me vira um acarajé Pera, 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 pera Dou uma olhadinha praquele bracinho da gata Que maluco Me vira um naco de carro De cidade E aí eu me viro pros brothers Os caras não estavam me dando tchau Os caras estavam fazendo NÃOOOOOO Meu irmão, o vestido molinho vira roupa de baiana É, mané Eu tava pegando a tia do acarajé, compadre Gigante, mané Eu tava sentado no colo dela, pequenininho Parecia até um bebê E ela me pegando com muita força, mané Caralho, apareceu jaba de calcinha E quando eu vi aquela porra, eu fiquei meio desesperado Vem, morosco, vem Vamos sair daqui, meu rei Vem, tô louca Velho, velho, velho Que a pirinha maldita me mandou pra casa do caralho Como é que eu não vi essa porra, mané E Testola é desesperado Testola é parceiro Testola é parceiro Testola é desesperado, foi até lá Ela queria bater em Testola Deixa ele Deixa ele Gente, o Mike teve uma crise de riso Eu falei, fudeu, vai ter um AVC Identificou puto comigo Identificou puto Quando eu chegava perto dele, ele falava Sai de perto de mim Isso, sai fora, maluco Sai de perto de mim, meu irmão Meu irmão, Testola me pegou a força Quase que Testola deu um soco nela, velho Mulher não queria me largar, não Ele me puxou, me puxou E me levou até o banheiro Valeu, Testola Me recuperei lavando o rosto na pia Mas confesso que minha dignidade foi empurrar lá abaixo E aí o show acabou, me meti no meio da multidão Tipo, um milhão de vacas indo pro matadouro E brother, eu tava boladão da tia do cara já me encontrar Eu fiquei lá na meiuca E eu tô lá andando de cabeça abaixo naquele fluxo humano Tô lá espremidão quando de repente alguém me cutuca No bom sentido Quando eu levanto a cabeça, velho Não deu nem tempo Me tacaram um beijo de língua, mané E aí enquanto eu estava sendo abusado, velho Eu fiquei pensando assim Falei, caralho Tomara que seja uma gata, velho Porque não tinha como ser a mulher do acarajé Porque dois raios não caem no mesmo lugar Onde eu abro os olhos, maluco? Era moradora de rua, mané Na próxima eu compro os peitinhos Tchau, tchau, tchau 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 Tchau